Jornal da Manhã. Vem aí, mais uma atração da sua Rádio Globo. Você faz o programa com a gente. Vamos juntos curtir. A Rádio Globo traz para você mais um campeão de audiência com o padrão Globo de qualidade. Um show de notícias chegando a você. Oferecimento esmalte dot da cor dos seus sonhos. Revenda três quatro dois um treze quarenta e um e clínica oitava rosado Zona Norte. Consultas, exames e procedimento detalhes com preços populares. Três meia quatorze nove meia cinco cinco. Bom dia, bom dia, bom dia, da Rádio Globo. Nove horas e sete minutos. Bom dia Natal, bom dia Rio Grande do Norte. Terça-feira vinte e cinco de outubro de dois mil e dezesseis está começando na Globo Natal. Mais o Manhã da Globo aqui na maior audiência do Brasil. Brasil. A partir de agora, Bolsa de Empregos, Bolsa de Oportunidades, o dia em que você nasceu, o Cidadão Globo cuidando de você, a procura da felicidade, a sua participação pelos nossos telefones quarenta zero meia meia um oitenta ou quarenta zero meia meia um oitenta e cinco e o show de informações pra você saber de tudo aqui no Manhã da Globo. No show de informações, a primeira de hoje, Levi Araújo, bom dia. Bom dia, bom dia Duarte Júnior, bom dia França e Júnior. Vamos atualizar você com relação a tabelas de pagamento. Primeiro, pagamento do INSS começa hoje, terminação número um, quem recebe até um salário mínimo paga hoje, terminação um. Lembrando ainda que o Bolsa Família hoje, dia vinte e cinco de outubro, tá pagando a terminação número seis. Falei? Seis. Tá certo? Com relação a PIS, ao PIS tá pagando os nascidos em outubro, o PASEP tá pagando a terminação número três. Três. A todos, muita luz, muita paz, que Jesus abençoe a todos vocês. E só lembrando, sem caridade, não há salvação. E prossegue agora ao vivo pra você saber de tudo, show de notícias do Manhã da Globo. Vem aí um concurso com cerca de novecentas vagas para a segurança pública no Rio Grande do Norte. O quê? O governador Robson Faria anunciou que até o fim do ano será lançado o edital e é mais uma tentativa de melhorar a segurança pública do estado. Até o fim do ano será lançado esse edital para o concurso de preenchimento de vagas de agente do setor. Então teremos para PM, ITEP, Corpo de Bombeiros e Polícia Civil. Estão assim disponibilizadas, assim distribuídas as vagas. Seiscentas para PM, duzentas para a Polícia Civil, aqui vamos pra oitocentos, né? Oitocentas vagas, cinquenta para o Corpo de Bombeiros, oitocentos cinquenta e quarenta e seis para o ITEP, né? Então ficamos aí pertinho de novecentas vagas. Agora, é... no momento não há muito o que fazer. Primeiro, o governador anuncia que o edital será lançado daqui para terminar o ano. Vamos que seja, vamos que seja. Aí entraremos em dois mil e dezessete e você sabe, né? Todo um processo, data para a realização de provas, é... todo aquele processo, né? de avaliação, etc, e etc, e isso aí vai para o meio do ano, vai para o fim do ano que vem. E isso não é coisa para resolver a situação, ou para amenizar, digo, resolver não resolve, né? É... não tem como acabar com a violência, né? Pode-se diminuir os índices. A violência faz parte da natureza humana, né? Em países como o Brasil, em continentes como a América do Sul, né? Como em quase todo o mundo, é impossível, né? Acabar com a violência, né? Porque a violência está dentro do homem. O ser humano é violento. Mas assim, se o governo pensa em amenizar a violência que está institucionalizada hoje, não é através de um concurso desse que vai, que vai diminuir a violência, né? Então, se você me perguntar agora o que é que eu faço? Nada. Tem nada para fazer agora. Por quê? Porque precisa sair primeiro edital, para você ver se você se encaixa nessas 600 vagas para PM, ou nessas 200 vagas para Polícia Civil, ou nas 50 vagas para Corpo de Bombeiros, ou nas 46 vagas para ITEP. Então, só depois que sair o edital. Por enquanto, nada. Uma outra notícia é que o mutirão de cirurgias ortopédicas ainda não tem data para acontecer. Uma fila de quase 1.500 pessoas à espera de uma cirurgia ortopédica. Não precisa nem dizer que uma pessoa está numa fila à espera de uma cirurgia ortopédica, não precisa dizer que é algo da maior urgência. Então, o governador anunciou a poucos dias esse mutirão, inclusive em parceria com a Prefeitura de Natal, mas veio a informação agora de que a ideia é fazer um mutirão, para ver se desafoga essa fila. Mas, por outro lado, esse mutirão ainda não tem data. Enquanto isso, 1.500 pessoas aproximadamente esperam cirurgia, ou nos corredores do hospital, ou em casa, já que não há muito o que fazer. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, essa fila de espera aconteceu mais, né? Ela engrossou, ela aumentou. 1341, você pode encontrar esmalte e dote na Perfumaria Dois Irmãos, na Avenida 10, no Alecrim, quase em frente ao Shopping 10, 3223-1001, 3223-1001, esmalte e dote da cor dos seus sonhos. A sua saúde bucal, e eu não estou falando apenas dos dentes, mas também da gengiva, de toda a estrutura bucal, é importante para a sua saúde em geral. Não sei se você sabe, mas, inclusive, eu já falei aqui outro dia, problemas na sua boca podem afetar até o seu sistema cardiovascular. Eu sei que tratamento dentário está muito caro, plano de saúde está muito caro, mas agora, na Clínica Oitava Rosado, você tem também clínica dentária completa e preço popular e não é plano de saúde, você só paga se usar. Extração, obturação, raio-x, clareamento, tudo, tá? Dentes perfeitos, saúde bucal perfeita. Agora você pode, ligue e garanta uma avaliação no 3614-9655, 3614-9655, se der o culpado, tem também 3661-0568, 3661-0568. Recebi ligações agora de Candelária, população reclamando, violência, agressão, de bandido, ladrão, essas criaturas que agora a sociedade resolveu se apiedar delas. Eu continuo tendo pena do pai de família, eu prefiro me apiedar da mãe de família, como a senhora que ligou agora, ela trabalha de doméstica em Candelária, ela diz, nós aqui domésticas estamos também sendo agredidas na rua por bandidos, pessoas que trabalham em Candelária, não é? E eu quero dizer pra vocês que infelizmente não há muito o que fazer. O governo, como eu falei agora há pouco, está anunciando o concurso pra policial civil, militar, mas pra quando? O edital vai sair daqui pro fim do ano, aí tem todo aquele processo, né? Aí e outra coisa, e outra coisa, o poder público brasileiro é muito engraçado, faz concurso público dizendo que está precisando preencher tantas vagas, faz o concurso e aí não chama os aprovados, não chama. Ora, se eu faço o concurso porque eu estou precisando de pessoal, porque eu não chamo? Ainda hoje tem PMs aí na justiça, candidatos, né? Que fizeram o concurso da PM, querendo entrar, né? Concursos que prescrevem, o poder público brasileiro, esse negócio de democracia, democracia realmente, eu tenho que admitir, não há um regime melhor do que o democrata, porque o homem, o homem é ruim, o homem é mal, o homem é tão mal, o ser humano é tão mal que ainda não criou um sistema político decente, não criou. Então, o menos ruim realmente é o democrático. Agora, o problema do democrático é porque o regime democrático, ele dá a ilusão de que democraticamente todos estão participando e é mentira. Porque quem decide a vida, por exemplo, no caso do Brasil, no caso do Brasil, regime democrático, eleições diretas em todos os níveis, quem decide a vida do brasileiro é o Senado e o Congresso, o Congresso Nacional, né? Deputado federal, aí vota a favor, ele joga para o Senado. Então, a nossa vida está nas mãos de algumas dezenas de senadores, né? Onde foi que a gente entrou nessa história? A gente elegeu, né? A nossa participação na democracia é só votar, a gente não tem outra forma de, né? Eles lá que resolvem. Então, o governo, os governos, prefeituras, estados e governo federal faz concurso público, aí não chama a pessoa. Ora, mas não disse que tinha vaga? Não tá precisando? Então, realmente, a situação é muito difícil e só nos resta o que resta a um país que tem a população em desvantagem, né? O que é que resta a nós é a esperança, né? A esperança é a confirmação de que o presente não é bom. Por que é que você espera? Porque você não tá satisfeito, né? Senão você não esperava. Você espera o ônibus porque o ônibus ainda não chegou. Você espera a melhoria de salário porque o seu salário ainda não é bom. Você espera por um atendimento médico porque o atendimento médico ainda não veio. Você espera por um governo honesto porque o governo honesto ainda não veio. Você espera por um sistema justo porque o sistema justo ainda não veio. Não é verdade? Então, esperar é um mau sinal. Esperar é um sinal de que o agora não está bom, né? Quando você começa a pensar na vida ideal é porque a vida real não é boa. Senão você dizia, não, não mexa não, aqui tá bom. Por que é que nós temos sempre um ideal? Porque o real não resolve, né? Então, já tem a música do Benito de Paula chamada Brasil, né? Brasileiro, profissão e esperança, né? É verdade. A maior profissão do Brasil, do brasileiro é esperar, né? Esperar que a inflação diminua, esperar que o salário aumente mais do que a inflação, esperar que os políticos não sejam bandidos, ladrão, né? Comedor de bola, de propina, é esperar que a a justiça seja justa, que a polícia dê conta dos bandidos, que a segurança volte a reinar, se é que houve algum dia. O Brasil, o Brasil, viver no Brasil é esperar, né? É o que o brasileiro mais faz a esperar, né? Nos países onde as coisas funcionam mais, a população espera menos, porque tem menos a esperar, né? É por isso que programas como Criança Esperança fazem tanto sucesso num país como o Brasil, porque a criança brasileira, ela é uma criança que ela tem que esperar. Ela tem que esperar a saúde, ela tem que esperar eh segurança, ela tem que esperar educação, ela tem que esperar justiça social, porque não tem, né? Na Suíça, por exemplo, não teria Criança Esperança, um programa desse lá eh seria um fracasso, né? Porque lá as crianças não não tem muito o que esperar, né? O o já chegou, lá já chegou, aqui não tem nada, então tem que esperar. Nós voltamos daqui a pouco no Manhã da Globo. Rádio Globo Estamos apresentando Com Duarte Júnior Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, na Rádio Globo Oferecimento Esmalte Dot, da cor dos seus sonhos. Revenda, 3421-1341 e Clínica Oitava Rosado, Zula Norte. Consultas, exames e procedimento detalhes com preços populares. 3614-9655 Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, na Rádio Globo Eu quero parabenizar Dona Maria de Lourdes Martins, ela reside ali próximo do Arena das Dunas, ela está completando hoje uma idade invejável, 91 anos de idade. A sua neta Ana Me confidenciou que a senhora ficaria muito feliz ao ouvir seu nome aqui no programa Um abraço para Ivete, Ivete é a tia da sua neta, a tia da Ana A família Taíde e Borba Hoje, com muita alegria, com muito agradecimento a Deus Pela senhora ter chegado a essa marca extraordinária de 9.1 Tá? Muito obrigado pela sua audiência Um abraço para o Zé Carvalho lá no Alecrim E também o nosso amigo Sebastião Rosa no Santarém Um abraço, viu Sebastião? Obrigado pela sua audiência, tá? E agora senhoras e senhores, momento de emoção Porque vem aí o quadro A Procura da Felicidade Essa parte da minha vida Essa pequena parte Chama-se Felicidade Você entra em contato conosco Pelo nosso WhatsApp Conta sua história ou Conversa conosco sobre um tema que você queira que nós Discutamos aqui 987495040 987495040 Hoje A pergunta é A pergunta é Um homem que diz a uma mulher Que se ela engravida a dele Ele vai sugerir Um aborto É um canalha É um safado É apenas um homem no seu direito de não querer ser pai É o quê? E outra pergunta que poderia fazer Um homem que faz uma proposta dessa Ele tem sentimento por esta mulher Ou uma coisa não tem nada a ver com a outra O homem pode amar você Mas não querer ser pai O cara pode gostar de você Mas ele pode dizer assim Não, mas ser pai eu não quero Ela tem 20 anos E ele tem 27 Eles namoram há um ano E conversando Conversa vai, conversa vem Ele não tem filho Ela também não tem Mas ela tem 20 A grande parte das mulheres Pensa em um dia Chegar até a maternidade E numa conversa dessa Ele disse não Eu prefiro que você não engravide Tá? Inclusive ele se Precavem Tá? E ela disse Mas e se por acaso Né? Porque as vezes Né? De repente Acontece A mulher esquece de tomar o O anticoncepcional O O preservativo Não funciona direito Aí um dia ela falou pra ele assim Se por acaso acontecer Aí ele disse Olha Se por acaso acontecer Eu prefiro que você não tenha E por incrível que pareça Eu não sei se ela sabe dessa história Um padre foi condenado Aliás Ele foi condenado agora Mas Isso que eu vou falar Aconteceu em 2005 Foi assim Uma mulher estava grávida E foi E foi Detectado um problema grave No seu bebê É um problema Chamar síndrome de Barstock Essa síndrome Ela praticamente Inviabiliza A vida fora do útero Aí a justiça Deu a ela Um ganho De causa Pra que ela pudesse Praticar o aborto Até o parto Quando o feto morreu Diante da situação O casal entrou com a ação Em primeira instância Solicitando a indenização Por danos morais Que foi rejeitada Né? No recurso do STJ Entretanto A terceira turma da corte Decidiu de maneira Unânime Que o religioso Deveria sim Ser condenado Né? Então você vê É O padre Que defende Uma associação Que preside Uma associação Que defende a vida Foi contra Na época O aborto E agora Ele está sendo Condenado A pagar Por danos morais 60 mil reais A essa mulher Você vê que Essa questão De aborto No Brasil É uma questão Muito séria Uma questão Muito complicada Ainda Eu vou saber Sua opinião Porque eu quero Que você me diga Com toda honestidade De sempre Se o homem Que propõe A mulher Um aborto Ele é um canalha Ou ele apenas Está no direito dele De não querer ser pai E qual é a parcela De culpa da mulher Também nessa história Nesse caso Aqui do padre É outra Outro departamento Viu pessoal É outro departamento Né? Uma questão judicial Porque o feto Não teria condição Eu estou falando Aqui agora Da história Da moça Que mandou Para mim Esse tema Porque ela Falou para o namorado Dela Se acontecer De eu engravidar Ele disse Por mim Eu não quero Por mim Você tira Alô? Bom dia Duarte É Ronaldo Tavares Bom dia amigo Bom dia Francis Júnior Que está na técnica Leve Araújo Todos os ouvintes Da Globo Natal Veja bem A parcela de culpa Duarte É meia meia Se o cara Já disse a ela Tudo que você relatou Que eu não vou ser Aqui redundante O que que ela quer Com um homem desse? A paciência Não é Duarte Ele tem todo o direito De não querer ser pai Mas ele tem todo o direito De aceitar Caso aconteça Numa relação conjugal Pode ocorrer de tudo Então ela procure alguém Primeiro que tenha Autoestima por ela Depois que valorize As mulheres E terceiro Que seja homem Na acepção da palavra Porque ao meu ver Sem querer julgar Mas a gente tem que Emitir uma opinião E não podemos Ser hipócritas Ele Não está tendo Atitude De ser humano E nem está tendo Sentimento por esta moça Ela procure alguém Que a respeite Bom dia Bom dia Ronaldo Então primeira opinião É dando conta De que Não há sentimento Verdadeiro Da parte de um homem Que não quer Que a mulher Mantenha uma gravidez Caso ela engravide Mesmo Mesmo sem ser Uma gravidez programada Alô Quem fala Quarenta zero meia Meia um oitenta Ou Quarenta zero meia Meia um oitenta e cinco Aqui no zap As mulheres Estão contra o aborto Hein É Sou contra Hoje Temos várias opções De métodos Contraceptivos Né Ele tem todo o direito De não querer ser pai Então faça por onde É a Adriana do Amarante Que está dizendo aqui A sua opinião Mas eu quero perguntar Para você minha amiga Por exemplo Você que já viveu Uma situação dessa Ou Casada Ou namorando Em que você Se viu Grávida Ou Sugeriu A possibilidade E o cara Falou para você Que se depender dele Você tira É Isso é uma prova De canalice Isso é falta De amor O que é que leva Um homem Casado Ou namorado Ou amante Seja o que for Dizer para a sua Companheira Para a sua namorada Que prefere Que ela corra O risco Porque no país Como o nosso Em que o aborto Não é permitido Então ele é feito De maneira clandestina Né E se aborto Já é coisa séria Imagine Realizado Clandestinamente Né E eu posso Perguntar também Para vocês Se ela deve Continuar com ele Já que ela ficou Muito chateada Com essa proposta dele Né Vale a pena Continuar o namoro De um ano Quando a namorada Descobre que o cara Não quer ter filho Com ela De jeito nenhum Alô Bom dia Bom dia Bom dia querida Qual a sua opinião Duarte É a minha opinião Ela tem que Progredir Sozinha Com o filho dela Já que ela quer Ele não quer Porque isso não é homem É um canhalha Uma pessoa De mau caráter Uma pessoa Que não tem senso Ela é um doente Tá certo 20 anos Alô Quem fala Tudo desse namoro Eu no lugar Eu tinha acabado Na mesma hora Porque se ele não quer Ser pai Ele não é um bom marido Ele não vai ser nada Na vida Eu desconfio Que ele é estéreo E não quer Que ela saiba Que ele é estéreo Ele já tá inventando Essa Não quer ser pai Não sei o que Pra poder Eludir ela Agora Ela se ame Arranja a pessoa Que a ame E vá Profrir o que ela quiser Porque isso não é um homem É um rato A minha opinião é isso Tá certo Obrigado querida Pela sua participação É Pela opinião dos ouvintes Até agora O homem Que diz A uma namorada A uma mulher A amante Seja quem for Que se ela engravida dele Ele prefere o aborto A opinião dos ouvintes É que esse homem É um mau caráter É um canalha É o irresponsável É a opinião de vocês E vamos ver aqui Alô Bom dia Quem fala? Alô Quem fala? Alô Quem fala? Jurandir Ô amigo Pode falar O que é o seguinte Tem uma solução aí Pra esse problema Ela quer ter um filho E o cara não quer Sim Então Ela fica casada com ele E tem um filho com o vizinho Tá resolvido Ok Ele fica sem ser o pai Ele adota É Tá certo Obrigado amigo Nada Pela sua participação É Por enquanto ela tá namorando Né Mas Se ele Agora ela tem que perguntar pra ele Se ele não pretende ser pai agora Né Ele só tem 27 Se ele tá se achando novo pra ser pai Sabe que ele não tem ainda uma Sua situação financeira definida Ou ele não quer mesmo Né Entrar nessa coisa da paternidade Alô Bom dia Bom dia Quem fala? Carmelita Ô minha querida Pode falar Ô Atuardo Júnior Eu acho que esse homem tá fugindo De compromisso Quando ele quer bem a mulher Ele tem prazer de ter um filho Ele é um desumano Ela deve pensar melhor Se afastar desse homem Tá certo Obrigado querida Porque ele quer estar com Alguma conspeita de mudar Aí não quer o filho Pra não ter compromisso Entendeu? Tá certo Obrigado Obrigado Bom dia pra você Obrigado pela sua participação É O homem O homem quando quer Ele Inclusive ele pede Né Ele vai me dar um filho Né Eu tenho muita vontade de ser pai Né Eu queria ter um filho com você Mas tem homem que também Parece que não quer ser pai Ou não gosta o suficiente O problema é esse aqui Porque a gente tem que definir Aqui com ela Se isso é falta de amor E não é apenas O desinteresse do homem Com relação à paternidade Porque você Veja bem Imagina se ele deixar essa moça Pra acabar o namoro E depois ela Ela souber que ele arranjou outra E ele tá Ele vai ser pai Né E não está achando ruim E nem mandou a outra Abortar Não mandou tirar Avisou a essa Né É Ele Ele Avisou pra essa menina Que se Se for o caso Se for o caso Se ela engravida a dele Ele Ele diz Olha eu prefiro que você tire Porque eu não quero ser pai Né O que tá perturbando a cabeça dela também É se o problema é com ela Né E com a outra Ele não ia achar ruim Alô Quem fala Ouço vozes Eu gostaria De dizer pra essa moça Que ela Caia fora Dessa relação Porque esse homem Não está mostrando Ser um bom caráter O pai Que não quer assumir Uma paternidade O homem que não quer assumir Uma paternidade Eu tenho minhas dúvidas Com ele Nossa Que microfone Obrigado Querida Vamos deixar bem claro Que ela não está grávida dele Né Ele é muito cuidadoso Pra não Ela Pra que ela não engravide E ela sugeriu Um dia desse assim Posso pedir Ela falou assim E se acontecer De eu engravidar Ele disse Não Se acontecer Prefiro Que você tire Alô Bom dia Quem fala Dione do Vale Dourado Ô Dione Bom dia Tudo bem Você falou Que eu não sou Eu não sou Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Recebi Recebi Várias mensagens No WhatsApp Nossa Perguntando Se você estava bem Nossa Eu estou ótima Então Duarte Eu posso Você fazer uma pergunta Sim Você já Já foi a Velório Não já Já Não Velório Eu fico séria Eduardo Ah isso Isso que é perguntar Eu fico séria Tem um colega nosso Dione De imprensa Não vou dizer o nome dele O Francisco Júnior Deve lembrar quem é Ele Ele tinha Ele tinha Uma fisionomia Sorridente Não sei se você já viu assim Tá Eu não Eu não tenho Aquela pessoa Que você olha pra ela Você pensa que ela está sorrindo E me disseram Eu não sei se é piada Me disseram que um dia Ele foi expulso De um velório Porque quando ele chegou Eu fui conversar Com o parente Do defunto E que ele começou Olha Espesa Realmente Eu estou muito Emocionado Mandaram ele embora Aí depois É que disseram Olha É porque ele Inclusive ele tem um apelido Que tem a ver com isso Né Sim Aí falaram Olha Não é má vontade Não é falta de respeito É porque o jeito dele falar É assim Não Mas ainda bem que você não é assim Não Eu fico séria Eu choro Eu choro também Você chora? Claro Não Não é possível Você está brincando Eu choro Gente Mas me diz uma coisa O que é que você gostaria De falar para essa moça? Então Optar por não querer ter filho Ok Mas se vier por acaso Eu acho que tem que aceitar Né gente? Agora Não é que ele seja canalha Gente Eu não acho que ele é um canalha Eu acho que sim um fraco Agora ele pode até amar ela Sim gente Ele pode amar Ok Eduardo Obrigado querida Obrigado Ouvir está dizendo Que o aborto Deixa marcas emocionais Muito profundas Ela diz aqui Teve uma tia Que já é falecida Que teve essa situação Ela viveu com esse homem Muitos anos É Ele exigia Que ela abortasse Que era uma lembrança Muito dolorosa Olha aí Está vendo? Alô Bom dia Bom dia Quem fala? Quebra do passar Minha querida Qual a sua opinião? A minha opinião Que ele não está sendo cachorro Ele não está sendo mentiroso Com ela Você pode optar A ter ou não ter Ele não quer ter Se no futuro Com ela ou com outra pessoa Ele pensar melhor E quiser ter Ótimo Mas ele está sendo sincero Ele está sendo verdadeiro Com ela E dizer que ele não quer ter Ele pode optar Por ter ou não ter Ele não é cachorro Por causa disso não Cachorro Cachorro seria Se ela engravidasse E ele deixasse ela Aí com o filho E fosse viver outra vida Ok E fosse viver uma vida Com uma mulher Que ele não quisesse ter feito também Muito importante Sua opinião E queira a mesma coisa Que ela Ok Muito importante Sua opinião Obrigado Parabéns pela sua opinião Ela colocou muito bem Vamos separar as coisas Ele não está sendo irresponsável Ele pode até estar sendo Insensível Mas ele não está Sendo irresponsável Ele está avisando a ela Que ele não quer ser pai Ele não quer ser pai Então se ela pretende Ter um namorado Para casar E para dar um filho a ela Então ele não é a pessoa certa Ele não é a pessoa certa Ele procura Ela procura um Que diga Não, eu estou aqui Para ser pai também Alô, bom dia Bom dia Quem fala? Delvanete Minha querida Qual a sua opinião? Pois é, Eduardo É o que a Samba acabou de falar Ele está sendo sincero mesmo Então assim Todo mundo tem escolha De querer ter filho ou não E talvez essa história dele Dizer assim Que prefere que ela aborte Eu acho que assim Sobre pressão Talvez ela sinta insegurança Sinta medo De não gostar dela Aí fica dizendo isso Então assim É como dizer Ela tem que procurar Uma pessoa que realmente Queira o que ela quer Se isso é uma decisão dele É uma decisão dele Porque muitas mulheres Também não querem ter filho Então ela tem que ver O que é que realmente Ela quer da vida E não ficar Se sentindo ameaçada Ou mesmo insegura Porque não quer ter filho Que ela acha Até porque não gosta dela Mas eu acho que ele gosta mesmo Agora ele está sendo Sincere direto com ela Tá certo Obrigado querida Pela sua participação Resta também a ela Saber o seguinte Se vale a pena essa relação Já que ficou Essa estranheza Por parte dela Há uma dúvida Por parte dela Por que é que ele me disse Que não quer que eu engravide É falta de amor Ou ele me ama E ao mesmo tempo Por outro lado Ele não quer ser pai Que é outra coisa Né Deixa eu atender aqui Só mais uma Rapidinho Antes de chamar O intervalo Às nove e cinquenta e um Nove e cinquenta e dois Alô Bom dia Bom dia Duarte Ô querida Pode falar Duarte eu acho que ele está sendo sincero Está mostrando quem ele é Não é no namoro Que se conhece um ao outro Então cabe a ela Se quer ficar com ele ou não Porque se ela tem Sonho de constituir uma família Então ela tem que procurar Uma pessoa Que tenha o mesmo sonho que ela Ele mostrou quem ele é Então cabe a ela Ficar com ele ou não Está certo Muito bem Obrigado querida Eu vou chamar o intervalo rapidinho Volto daqui a pouco Com a procura da felicidade Estamos apresentando Com Duarte Júnior Ok São nove horas e cinquenta e sete minutos Vamos para o telefone Alô Bom dia Estou falando de morar Não Não é isso Alô Alô Quem fala Alô Quem fala Alô Ok Na bolsa de empregos Eu tenho aqui hoje Vaga para faxineira Passadeira Cozinheira Motorista ASG Porteiro Garçom Auxilidade de cozinha Eu tenho Eu tenho vaga Vaga para vendedor Vagas para a área administrativa Está certo Você pode conferir nos classificados da tribuna Tá Não só no jornal Mas também na tribuna online Ou aqui na Globo Vou passar aqui a lista para Levi E Levi E Levi Atenciosamente Vai atender você Pelos telefones Quarenta zero meia Meia um oitenta Ou Quarenta zero meia Meia um oitenta e cinco Você que está desempregado E gostaria de saber informações sobre emprego Tá Você pode ligar aqui para a Globo Robson E é eletricista Por exemplo Robson está desempregado Ele é eletricista predial e residencial Telefone dele para contato Nove Oito sete vinte e quatro Zero oito oitenta Tá Nove Oito sete vinte e quatro Zero oito oitenta E Helena É auxiliar de cozinha O telefone dela para qualquer proposta de emprego É o nove Oito sete vinte e quatro Zero oito oitenta Né Ela deve ser parente Do Do Robson Né Já que o telefone é o mesmo E Graça Quer trabalhar como doméstica O número dela é nove Oito 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 cinco Vinte zero três Oito 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 cinco Vinte Zero três Ok Vamos para a linha dois Deixa eu ver aqui a linha dois Alô Alô Quem fala Raquel Raquel qual a sua opinião querida Eu acho que Esse homem tem todo o direito De não querer ser pai Ele só está sendo sincera Sincero com ela Eu acho que ele gosta dela Ele não gosta de criança Ele não suporta criança Ele não suporta criança Deve não suportar criança E não quer Ela se ela quer ter filho Ela procura um homem Que queira ter filho Para casar com ela Tá certo Muito bem Raquel Obrigado pela sua opinião Tá Quarenta zero meia Meia um oitenta Ou quarenta zero meia Meia um oitenta e cinco Esmaltes Dota e da cor dos seus sonhos E o telefone da oitava rosado Para você marcar sua consulta médica Para você marcar seu exame Lá tem ecocardiograma Lá tem tomografia computadorizada Lá tem mamografia digitalizada Lá tem exames de laboratório Tem tudo para você e para a sua família Preço popular Três meia quatorze nove meia cinco cinco Três meia quatorze nove meia cinco cinco É Você está na Globo E nós estamos apresentando A procura da felicidade É A questão A questão Dessa moça É A gente tem que ver o seguinte Primeiro Primeiro Qual é o futuro que você vai ter Depois eu falo Porque vem aí o noticiário Vamos juntos Vamos juntos ZYJ 590 640 KHz Rádio Globo Natal Rio Grande do Norte Rádio Globo Uma velha Tá com o impresso Tá no digital Tá aqui Ali Tá com o lá Classificados Tribuna Tá em todo lugar Posso comprar Posso anunciar Tente tudo A ligeirinho de encontrar Classificados Tribuna Tá em todo lugar Novo Classificados Tribuna Mais fácil de vender Mais fácil de anunciar 4066161 4066161 Classificados Tribuna Tá em todo lugar Voltamos a apresentar Com Duarte Júnior Oferecimento Esmalte Dot Da cor dos seus sonhos Revenda 3421-1341 E Clínica Oitava Rosado Na Norte Consultas Exames e procedimentos Detários Com preços populares 3614-9655 São 10 horas e 5 minutos No quadro A procura da felicidade A sua história O seu drama A sua dúvida Vamos conversar sobre Aqui É só você entrar em contato Conosco Pelo nosso WhatsApp 987495040 987495040 É Vocês vão aprender Uma coisa hoje aqui Nessa nossa procura Pela felicidade Tem uma pergunta Que vocês precisam Aprender a fazer Porque é muito comum A gente ficar perguntando O que é que o outro quer O que é que o outro deseja O que é que o outro pretende Por que é que o outro agiu assim E assim e assim No caso dessa moça Que tem 20 anos Que namora com um rapaz De 27 Que perguntou pra ele E se eu engravidar Ele disse Se você engravidar Por mim Você filha Porque eu não quero Mais do que você perguntar O que é que se passa Na cabeça dele Mais do que você Se preocupar Em saber Se ele ama Ou não Você Tem uma pergunta Que vocês vão aprender A fazer Evidentemente Aquela pessoa Que ainda não faz Essa pergunta Preste atenção Essa pergunta É muito importante E ela deve ser feita Sempre que você Está em dúvida Sobre qualquer situação Na sua vida A pergunta é O que é Que eu quero Pra mim Eu vou repetir O que é Que eu quero Pra mim Você quer Casar Você quer Ter filho Você está Namorando Com quem O que é Que ele Pensa disso Ele Comunga Com as suas Ideias Ou não Ah Mas você vai Me dizer Se a gente For procurar Só quem Comunga Com as nossas Ideias Não Você pode Viver Você pode Ter um projeto De vida Com pessoas Que não Comunguem Com sua Ideia Mas você Tem que Entrar na Jogada Sabendo Disso Porque depois A pessoa Diz pra você Eu lhe avisei Conheço Mulheres Eles se casaram Com rapazes Que bebiam Muito Porque a galera Hoje está Bebendo Galera jovem Está bebendo Demais Conheço Uma moça Que casou Com um rapazinho Que tomava Porre Todo final Semana Ele tomava Porre Ele caía Ele ia Para a festa Com os amigos Os amigos Traziam ele A reboque Mas ela Estava Apaixonada Por ele O que É que Tem Demais Não é Você beber Até as Trampas No final De semana Nada Não tem Nada Demais Agora Case Com ele Casou Quando Ela Chiou Quando Ela Reclamou Ele Passou Na cara Dela O que Era lógico Ele disse Você Me Conheceu Assim Tem algum Problema Você Casar Com um Cara Que Bebe Toda Semana Em princípio Não Não Mas Dá Para Você Se der Ok Então É muito Simples A sua Situação Pergunte A você O que É que Eu Quero Para mim Você Quer Um Cara Assim Que Não Está Afim De Ser Pai Ok Ou Você Quer Um Namorado Que Pretenda Casar E Ter Uma Família Família Com Filhos Você Já Sabe Que O perfil Não É Esse O Dele Muito Fácil É Porque A gente Às Vez Faz Uma Mistura Coloca Tudo Na Panela Não Vamos Separar Os Ingredientes Eu Quero Namorar Estou Namorando Eu Pretendo Ter Filho Aí Peraí E O Rapaz Não Rapaz Não Pretende Já Então Segue Em Frente Se Não Para Mas Essa Pergunta Que Eu Estou Dizendo Aqui É Muito Importante O Que É Que Eu Quero Para Mim Eu Quero Estudar Ou Quero Casar Eu Quero Trabalhar Ou Quero Namorar Ou Dá Para Fazer As Duas Coisas Ao Mesmo Tempo Conheço Muitas Mulheres Que Me Dizem Hoje Me E Elas Respondem Casei Muito Cedo Fui Mãe Com Quinze Anos Alguém Obrigou Não Minha Mãe Era Contra Meu Pai Era Contra Diziam Que Eu Devia Ter Terminado Meus Estudos Toda Vez Que Você For Tomar Uma Decisão Na Sua Vida Que Pode Ser Na Sua Vida Pessoal Na Sua Vida Profissional Até Na Heterossexual Pergunte É Isso Que Eu Quero Para mim Você Que É Heterossexual Tá Bom Para Você É Isso Que Você Quer Para Você Então Continue Sendo Hétero Quer Não Ser Mais Hétero Então Pergunte Assim É Isso Que Eu Quero Para Mim Tudo Que Você For Fazer Na Vida Pergunte Se É Isso Que Você Quer Não Fique Se Preocupando Com Os Outros Não Porque Os Outros Já Têm Suas Perguntas Para Fazer Sobre Eles Próprios Antes De Entrar Numa Relação Tente Conhecer Um Pouco Porque Ninguém Conhece Ninguém Totalmente Ninguém Conhece Nem A Si Mesmo Mas Assim Sonde Quais São As Predições Do Outro Para Depois Você Não Dizer Que Você Se Enganou Que Você Foi Levada Pela Emoção Você Gosta Dele Estou Falando Aqui Da Moça Da História Você Gosta Dele Gosta Muito Então Vale Vale Pena Gostar Muito Dele E Ele Não Querer Ser Pai Ou Ele Não Quer Ser Pai Agora Mas Depois Ele Quer Ser Pai Essa História De Você Ficar Tentando Descobrir Se O Outro Ama De Verdade Isso É Uma Coisa Meio Boba Porque Ninguém Sabe Nem Com Certeza O Que É Que Sente Não Há Como Medir Não Tem Não Tem Um De Alguém Tem Através Dos Gertos As Atitudes Por Isso Você Ficou Em Dúvida É Quando Ele Disse Que É Se Você Engravidasse Ele Preferia Que Você Tirasse Né Você Perguntou Puxa Será Que Se Ele Me Amasse Ele Não Quer Ter Um Filho Então É Pense Nisso E Pergunte Para Você Mesmo O Que É Que Eu Quero Para Mim Eu Quero Continuar Estudando Eu Quero Trabalhar Eu Quero Casar Eu Quero Só Namorar Eu Quero Engravidar Eu Quero Deixar Para Engravidar Depois O Que É Que Você Quer Para Você Porque Ninguém Melhor Do Que Você Sabe O Que Você Pretende Por Mais Que Você Encontre Alguém Na Sua Vida Que Lhe Entenda Até Certo Ponto Porque Ninguém Também Vai Entender Ninguém Totalmente Se Não Existe Mas Ninguém Vai Compreender Você Vai Saber O Que Você Deseja Mais Que Você Tá Certo Agora Quanto Você Canalha Ou Não Aí Uma Questão Moral Tá Certo É Você Dizer Que Alguém É Canalha Porque Não Quer Ter Filho Ou Sugere Um Aborto É Uma Questão Moral Uma Questão Da Opinião Sua Tá Certo Porque Ele Pode Estar Apenas Honesto Pode Ser Que Ele Não Seja Exatamente A Favor Do Aborto Pode Ser Que Ele Simplesmente Tenha Medo De Ser Pai Medo Da Responsabilidade Ou Talvez Até Também Não Goste De Você O Suficiente Pode Ser Também Eu Não Estou Negando Essa Possibilidade Tá Certo Eu Não Posso Garantir Que Se Ele For Namorar Com Outra Ele Também Não Vai Querer Ter Filho Com A Outra Pode Ser Que Ele Não Queira Ter Filho Com Você Você Tem Que Avaliar Todas As Possibilidades Agora Acima De Tudo Você Tem Que Saber Não Esqueça Da Pergunta A A A A Toda Vez Que Você Estiver Diante De Uma Decisão Na Sua Vida Você Pergunte O Que É Que Eu Quero Para Mim O Que É Que Eu Desejo Para Mim O Que É Que É Mais Importante Para Mim É I Ou É Ficar É Falar Ou É Ficar Calado É Aceitar Ou Não Aceitar Essa Pergunta Só Você Pode Responder Tá Certo Espero Ter Contribuído Juntamente Com os ouvintes Nós Escutamos Aqui Muitas Opiniões Interessantes Importantes E Que Têm Ajudado Você A Tomar A Decisão Tá Certo Agradeço As Opiniões Que Foram Ao A E As Opiniões Que Chegaram Pelo Whatsapp Também É E Aguardo Sua História E 9 8 7 4 9 50 40 9 8 7 4 9 50 40 E Nós Notamos Amanhã Com A Procura Da Felicidade Essa Parte Da Minha Vida Essa Pequena Parte Chama-se Felicidade Rádio Bobo Estamos Apresentando Com Duarte Júnior Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Da Rádio Globo E agora pra você que nasceu em 25 de outubro, vem aí o dia em que você nasceu. Os Nasceros do 25º dia do mês são regidos pelo sete e pelo fluido planeta Netuno. A conexão entre Netuno e Netuno e Vênus regente de Libra pode conferir elegância e imaginação à personalidade de 25 de outubro, mas a influência de Plutão como regente de Escorpião dota essa combinação de poder terreno. Os regidos pelos sete gostam de mudanças e viagens, mas muitos nascidos em 25 de outubro preferem permanecer próximos ao lar. Pode surgir um conflito nessa área, sobretudo se vierem longe do trabalho ou se forem obrigados a realizar viagens de negócios. Muitas vezes, os nascidos em 25 de outubro ignoram sintomas e indicações gerais de má saúde e dessa forma agem contra si mesmos, permitindo que condições crônicas se instalem. Sua fé na capacidade de curarem a si mesmos pode não se justificar em todos os casos, portanto, quando surgem sintomas mais graves, não devem adiar uma visita ao médico. A maioria, no entanto, sensata com relação à dieta, adoram comer e têm um grande interesse por todo tipo de culinária. Longas caminhadas, corridas leves ou natação são recomendadas diariamente ou algumas vezes por semana. Exercícios muito vigorosos, sem preparação adequada, não são uma boa ideia. Em geral, os nascidos em 25 de outubro necessitam de muitas horas de sono e também de gratificação sexual periódica. Quanto mais cedo puderem encontrar um parceiro carinhoso, atencioso e compreensivo, melhor. À medida que envelhecem, sua necessidade de encontros emocionais e físicos perigosos deve ser moderada e, por fim, extinta. E o conselho dos astros para você é que você deve tomar cuidado com sua tendência a deixar tudo acontecer. Não fique imobilizado. Mantenha seus objetivos em perspectiva e nunca se desfaça dos seus ideais. Procure compreender seus críticos. Não seja imprevidente nem se coloque em apuros. Você pode ligar hoje para a Clínica Oitava Rosado e marcar sua consulta médica a preço popular. Anote o telefone. Todas as especialidades médicas a preço popular. 3614-9655. 3614-9655. Esmaltes dote da cor dos seus sonhos. Para você fazer sucesso na passarela da vida, para você fazer sucesso de vendas. Esmaltes dote é da cor dos seus sonhos. Aqui no nosso WhatsApp, você participando, mandando seu alô. Você contando sua história para o quadro A Procura da Felicidade. Elias Pinheiro, do Parque das Dunas. Um abraço para você. Obrigado pela sua audiência. Deixa eu ver aqui. Aqui uma opinião sobre a moça da história de hoje. Ok, obrigado pelas opiniões. Aqui um áudio. Não sei o que mandou. Ouvinte perguntando... Como é o seu nome? Você sabe o que significa uma mulher pelezona? Olha, pelezona ou pelezão, ou pelé, virou sinônimo de pessoa esperta. Virou sinônimo de pessoa sabida. Quando a pessoa diz que o camarada é um bom professor, diz que fulano é um pelé. Mas esse pelé muitas vezes tem um sentido pejorativo. Está certo? Eu não sei quem foi que chamou você de pelezona. Pode ter sido no sentido pejorativo. Que você é metida à esperta. Deixa eu ver aqui. Meu esposo é motorista. Minha querida, empregos é nos telefones fixos da Globo. Está certo? Porque eu não tenho como dar conta da demanda de empregos pelo WhatsApp. Se você está procurando emprego ou quer saber de emprego, por favor, ligue para o telefone da Globo. Os telefones 4006-6180 ou 4006-6185. Tá? Maria do Planalto. Um abraço para você, Maria. Obrigado pela sua audiência. Parabéns para minha mãe. Deixa eu ver aqui. Maria Eunice. Gilberlan e o Estado da Esperança. Está mandando aqui. Parabéns. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Tá? É... Deixa eu ver aqui. Estamos todos na salve manutenção. Ouvindo Lécio Luiz. Um abraço, Lécio. Obrigado. Pela sua audiência também, tá? Marcos Brito. Um abraço para você também. Sempre na audiência aqui conosco. Jocelina e Geni. Estamos na escuta em Lagoa Nova. Lagoa Nova. Um abraço para vocês aqui nos acompanhando, tá? Gilvanete. Obrigado, Gilvanete. Obrigado pela sua audiência também. Deixa eu ver aqui mais uma. Muita gente acessando aqui o nosso WhatsApp. Deixa eu ver quem foi o Bom Dia. Ou Bom Dia Sem Nome. Não, não é possível. Mandaram aqui um Bom Dia e não disseram quem mandou. Vera mandou um alô para Micaele, que mora em Parnamirim. Olha aí. No tempo do aeroporto, né, em Parnamirim. Então, deixa eu ver aqui. Eu gostaria de saber. Na linguagem masculina, às vezes dizem assim, essa mulher é uma pelezona. Mas eu gostaria de saber o que é uma mulher pelezona. Minha querida, eu acabei de lhe dizer, mas não tem problema não. Vou dizer de novo. Pelé, o craque da bola, virou sinônimo de pessoa sabida. Pelé, o craque da bola, virou sinônimo de pessoa esperta, né? E às vezes até é um elogio. Você pode falar que fulano, por exemplo, que o mecânico tal é um Pelé. É um mecânico desenrolado. É um mecânico que entende muito de carro. Mas pelezão, pelezona pode ser pejorativo, tá certo? Então, eu não sei, eu não sei quem lhe chamou de pelezona e com que objetivo, tá certo? Não há uma definição específica para pelezão nem pelezona. Você pode dizer que fulano é um Pelé, por ele ser um perito no assunto. E você pode chamar um cara de Pelé, uma mulher de pelezona, de forma pejorativa, tá certo? Por exemplo, um corretor pode querer lhe vender um carro, um vendedor pode querer vender um carro e você dizer, não vou comprar o carro desse cara não, que ele é um pelezão. Você tá entendendo? Então, pelezão e pelezona pode ser também, é uma forma pejorativa, tá certo? Deixa eu ver. Ela continua perguntando, seria uma mulher que se aproveita da ocasião para se dar bem? Pode ser. Se for pejorativo, é. Fulana é uma pelézona. Fulana é uma espertalhona. Pode ser. Alguém lhe chamou... Quem foi que lhe chamou de pelézona, você pode dizer? Você ser chamada de pelézona pejorativamente é complicado, né? Entendeu? Espero que você tenha compreendido. Mari, é Marta do Satélite, um abraço pra você, obrigado pela sua audiência. É... Bom dia pra Zenaide, Zona Norte. É... Sua Nora Sandra também, um abraço pra vocês aí na Zona Norte nos acompanhando. Neide e Felipe Camarão. Quem mais? É de Carlos Nova Parnamirim, meu irmão Hélio. Estamos ligados. Manda um alô pra gente. São dez horas e vinte e sete minutos, dez e vinte e sete no nosso WhatsApp, nove oito sete quatro nove cinquenta quarenta. E Samara de Ceará Mirim me mandou nada mais, nada menos pelo WhatsApp do que um coração pulsante. Não é? Não é? Aquilo coração fica pulsando. É sinal, Samara, que seu coração está vivo. Né? Porque graças a Deus, um coração que pulsa é um coração que está vivo. Né? Então, Giane também, um abraço pra Giane. É de Carlos tá lembrando aqui. Todo mundo aqui no nosso WhatsApp, nove oito sete quatro nove cinquenta quarenta. Maxwell, ligado no programa Todas as Manhãs. Minha mãe também me escuta. Um abraço pra sua mãe, um abraço pra todo mundo. Tá certo? O nome da mãe do Maxwell é Maria. Dona Maria, um abraço pra senhora. Obrigado pela sua audiência também, tá bom? Um alô pro esposo de quem? O Dionísio, que é esposo de... Não sei o nome. Ah, de... É Keine, é Keine? É isso? Pra não ser seu nome? É... Tem só Keine. É isso, Keine? Ah, não, é Jane. Ah, rapaz. Quando ela foi digitar, ela, em vez de apertar o K, apertou... Em apertar o J, apertou o K. É Jane de Extremóis. Tá certo. Obrigado pela sua audiência também. Tá? Andréa Carla também mandou pra mim um coração pulsante. Pense no coração que pulsa. É o coração de Andréa Carla. É uma... É uma pulsação extraordinária. É uma coisa impressionante. É uma coisa profunda. É aí. Fátima também. Obrigado, Fátima, pela sua audiência, tá? Muito obrigado por você estar aqui. É... Deixa eu ver aqui. Fátima mandou dizer... Ah, não. Aqui foi a opinião de ontem, mas hoje ela já mandou aqui um bom dia bonito, né? Uma imagem de um bom dia muito bonito. Outra aqui, ó. Estou passando roupas, mas estou ligadinha com você. Como é o seu nome, querida? Você está passando roupa? Você que está passando ferro na roupa? Ah, deixa eu ver o nome. Não tem o nome dela aqui, rapaz. Impressionante. Mas a pessoa manda uma mensagem, mas esquece o nome. É uma coisa impressionante. Olha aí, só like. Fred Davis. Você está dizendo que é afortunado, que é sortudo, porque encontrou uma mulher que o ama do jeito que ele é. Isso é um espetáculo, né? Você encontrar uma mulher que ama você do jeito que você é, meu amigo? Se você reclamar da vida, você me dizia que Deus lhe desse uma porrada, né? Cabeça de mulher tem mil pensamentos. A mulher encontra o cara e ama o cara do jeito que ele é. Acertou na mega-sena, né? O cara atirou na mega-sena. Esse cara morrer, se ele chegar no céu, o São Pedro vai dizer Venha cá, meu filho. Que privilégio foi esse da parte de Deus parar com você, hein? Que negócio é esse? Aí você desconfiado e disse, São Pedro, desculpa aí. Eu não tenho culpa. Eu ia passando, né? Eu estava no calçal dando a praia. Dia de domingo. Aí passou aquela moça bonita, capital estética elevado. Pá de seios, protuberante. Glúteos à mostra. Eu olhei pra ela, ela olhou pra mim. Aí ela fez, oi? Quando você estiver na praia, no calçadão, passar uma moça assim e fizer, oi? Amigo, por favor, se ligue, né? Não dê bobeira. Essas coisas não acontecem toda na vida de um ser humano, na vida de um homem. Aqueles seios protuberantes. Aqueles glúteos à mostra, capital estética elevado. Pele sedosa, cabelos ao vento. E ela visou e eu fico olhando pra trás. Aí você fica, será que isso é pra mim? Ô, meu, vai te catar, meu amigo. Vai dormir, vai pra casa dormir. Vai tomar Alex Otan, meu filho. O cara pergunta se é com ele. Aí você conquista essa moça e ela diz, Olha, eu amo você do jeito que você é. O homem, às vezes, é descabelado. O cabelo não sabe se vestir direito. Bota uma calça verde, calça um sapato azul. Tênis azul. Aí a moça diz, moça bonita. A moça, pele sedosa. Aí a moça diz assim, não, mas não tem problema. Eu quero você do jeito que você é. Aí o cara fica se beliscando. Biscando, será que está acontecendo comigo? Meu amigo, vá dormir. Vá dormir, saia do calçadão. Vá dormir. Olha aí, Phil Collins. Conheço pelo som do toque do... Nossa. Tem gente que usa esse som no carro. Já está ali no pendrive. Aí a moça não sabe, pede uma carona miserável. Ele faz, pô, eu levo, eu deixo você em casa. Aí quando você senta no carro, ele fecha os vidros, liga o ar-condicionado e começa a rodar Phil Collins. Um amor delicioso, né? É. Quando o cara quer constar você, ele dá uma carona a você. Mas você quer que ele faça no caminho? Ele não fala nada. Não fala nada. Ele nem olha para as suas coxas. Você está de short, ele nem olha. Eu conheço esse negócio, rapaz. Eu uso pendrive também. Ele olha só para frente. Aí você faz assim. A próxima esquina, você pode parar. Você diz, ok. Você quer constar uma mulher? Não dê muita atenção a ela, não. Não fica perguntando onde ela mora, daquela estuda, que ela parece com a prima sua. Não diga essas coisas, não, que a mulher sabe que você está tirando onda. Aí quando ela for descer, você diz, ok, até logo. Obrigado, até logo. E se bem cá, ela volta e dá o celular para você. Ela dá o número dela para você. Se ela der o número para você, não ligue no mesmo dia, não, miserável. Porque dá a impressão que você está babando. Não babe, não. Ligue para ela três dias depois. E aí ela já está ansiosa. Pensando que você não vai ligar para ela. Eu dou dica para vocês aqui, para os homens e para as mulheres. Vocês não querem me ouvir? Vocês não querem me ouvir? É assim que funciona. Tem dado certo. Se não tivesse dado certo, eu não dava essas dicas para vocês. Tem funcionado, tem funcionado. Gente, que homem é esse? Faz tempo que funciona. Faz tempo que funciona esse negócio. Faz tempo que funciona. Eu não tinha vindo trabalhar nem aqui ainda. Eu cheguei aqui no 28. Já funcionava antes. Eu digo as coisas para vocês. Vocês não acreditam? Vocês continuam cometendo os mesmos erros. E vocês não querem me ouvir. Você quer constar uma coisa? Não pressione. Deixe sua mente livre. O cérebro com energia. Energia no cérebro para trabalhar. Se você fica pensando toda hora numa coisa, você gasta suas energias. Não resolve. Não fique enchendo o saco da pessoa, não. Deixe livre aquilo que você ama. O pássaro que é seu não é o que você prende na gaiola. É aquele que você deixa ele voar. Aí ele sabe que pode e volta para você. Porque você não vai aprisioná-lo. Gente, que homem é esse? Isso é filosofia pura. Isso é uma maneira de você vencer. De você conquistar tudo o que você quer na sua vida. Eu estou dizendo isso para vocês porque isso funciona. Eu já testei. Isso está comprovado por mim. Isso está comprovado por mim. Olha aí. Agora é BDs. Do tempo de BDs já funcionava. Anos 60. Olha aí. Você bota uma balada dessa no pendrive do seu carro e fica calado. Não fica conversando besteira, não. Porque as meninas não gostam de ficar conversando besteira, não. Olha que papo purado. Você parece com a prima minha. Homem, vai dormir. Vai dormir. Vai tomar um lexotan. Vai dormir. Prima um cacete. Minha prima, mas quer saber disso, rapaz? Fique na sua. Pode prestar atenção. Ela vai ficar atenta no som. Ela vai ficar olhando para você com o rabo do olho. A esquerda, a esquerda, a esquerda. Ela vai ficar um na direita, ela olha para você pela esquerda. Faça de conta que você não está vendo. Miserável. Aprenda o que eu estou dizendo. Estou ensinando de graça para vocês aqui. Você não quer aprender? Você não quer aprender? Depois fica no zap. Como era mesmo que você falou, eu não vou ficar repetindo isso aqui não. Isso aqui vale ouro. Isso aqui. Isso é ouro. Eu distribuo o ouro para vocês aqui todo dia. Vocês não querem. Então vão rezar. Vão rezar. Aí. Alvindos aqui, ó. Como é o nome dessa música? Que está tocando agora? Essa antepenúltima. Ah, essa não. Já passou. Já não sei mais qual. Ah, meu Deus do céu. Nossa Senhora. Eu não sei não. Sei não, rapaz. Seriamente. Sei não. É melhor. Olha aqui o ouvinte. Esse aqui é esperto. Verdadeira aula. Cristiano da cidade da esperança. Cristiano miserável. Aprenda, rapaz. Você vai se dar bem. Estou avisando. Olha aí. Ih. Do you wanna dance. Nossa Senhora. Você vai dar uma carona para uma garota. Você pega ela aqui pelo centro. Ela vai para a ponta negra. Sabe o que é que você faz? Vá pela Via Costeira, que é mais romântico. E coloque músicas como essa no pendrive aí. O nome dele, o nome desse cara é Johnny Rivers. Viu? Do you wanna dance? Vá na Via Costeira. Não olhe para ela. Olhe para o mar. Não é daqui para lá? Daqui para lá, o mar à esquerda. Olhe para o mar. Quando chegar no Conjunto Alagamar. Ela mora no Alagamar. Deixa ela descer. Não diga nada. Diga só ok. Até logo. Valeu. E depois você me conte como é que foi. Depois você me diga. Agora você dá carona. Vai o caminho conversando besteira. Pede o número dela. Quando ela desce. Antes de chegar em casa. Você já está ligando para ela. Você não vai conseguir nada. Porque ela sabe que você está babando. E mulher não gosta de homem babão. Pronto. Todo mundo aprendeu direitinho. Agora vai dar certo. Já posso chamar o intervalo. Ok. Voltamos daqui a pouco. Quem perdeu a carteira de estudante dentro do ônibus da linha 59 foi Natália de Alencar Leandro. Se você visse o perfil de Natália aqui no nosso WhatsApp, você saía correndo para ver se encontrava a carteira de estudante dela. Natália de Alencar Leandro. Se você encontrar os documentos na sua carteira de estudante, dá uma ligadinha para o 98756-1035. 98756-1035. Aqui no nosso WhatsApp, hoje seu programa está show. Moro no Parque das Dunas. Socorro. Um abraço para vocês aí no Parque das Dunas, acompanhando o Manhã da Globo. Sinceramente, esse som é de arrepiar. Saudades dos velhos tempos, época em que havia romantismo, amor demais. Amo demais. Você passa cada um. Deixa eu ver aqui o nome. Lúcia de Candelária. Um abraço. Pessoal de Candelária também nos acompanhando, tá? Estou esperando. Deixa eu ver aqui. Neide Felipe Camarão. Está esperando um trechinho de Bridgen e Dalta Adolfo. Com Patrick Damond. Olha aí, ó. Não seja por isso, ó. Tá vendo? Ele está perguntando. Meu amigo, está falando sobre o coração partido, né? Como é que eu posso resolver essa parada? Então, manda um alô para Irã House de Natal, é isso? Soli Games. Um abraço para vocês aí também nos acompanhando, tá? Alta. Obrigado, Alta, pela sua audiência também. Sempre juntos. Rosinha está perguntando o que significa. O que é que a tradução da música. Deixa eu ver aqui. Ela está perguntando. Achei que pulou aqui. É muito acesso, rapaz. Impressionante. Ela gostou da música Do You Know Dance com Johnny Rivers. E ela queria saber um pouquinho, né? É essa aí, é? É, Do You Know você quer, né? Você sabe seria Do You Know. No, o verbo saber, né? Ele está dizendo aqui. Você quer dançar e segurar a minha mão? É, me diga que eu sou seu homem. Você quer dançar sob a luz da lua? Me agarre e beije por toda a noite, né? É, me agarre e beijo por toda a noite, né? Essa história do lobo mal que pegava as meninas nos bailes dos anos 60, né? Isso aí, o Johnny Rivers era o lobo mal nos bailes, né? É, me agarre e beijo por toda a noite, né? É, me agarre e beijo por toda a noite, baby? É, me agarre e beijo por toda a noite, né? É o Johnny Rivers perguntando pra garota se ela quer dançar. Naquele tempo perguntava se queria segurar na mão. Hoje, eu acredito que essa parte já pula, né? Essa parte já pula, né? Você quer pegar na minha mão? Aí, hoje já pula, já pula, né? Parabéns, ó aí, Júnior, pra vocês, parabéns, né? Cássio Clay, da Zona Norte. Quando eu digo aqui, é, rode aí tal música, aí ele, em 5 segundos, já identifica ali, né? É uma coisa realmente impressionante. Eu estava no começo da minha adolescência e tinha convencido meu marido, não tinha conhecido meu marido. Das Neves está dizendo que no tempo de Do You Want to Dance, ela tinha acabado de conhecer o que hoje é o marido dela, né? Olha aí, tá vendo? Love to Love. Cristiano da Estado da Esperança, um abraço pra você, amigo. Obrigado pela sua audiência também. Ouvinte tá dizendo que dá até arrepio na espinha. Dá um arrepio na espinha. Um alô pra os piratas babilônicos. Deve ser uma turma da pesada, né? Além de serem piratas, são da Babilônia. Deve ser um negócio muito sério vocês, hein? O que é que é isso? Deixa eu ver aqui. Mais participações. Aliás, muitas participações aqui. Obrigado por todos e por todas estarem sempre aqui conosco. Aqui na Tchau de novo, né? Dance, leader, lady dance. Fátima está dizendo, não é ator que você tem uma audiência incrível. O número um. Minha filha, vou falar um negócio pra você. Pra você, pra você aparecer hoje em dia, pra você continuar na mídia hoje em dia, você tem que fazer um esforço danado. Porque hoje existem mil distrações. Até um tempo atrás tinha meia dúzia de rádios, meia dúzia de canais de televisão. Hoje tem a internet com milhões de sites. Hoje tem milhares de aplicativos. Hoje tem pacotes de TV por assinatura com 500 canais. Então, quer dizer, você tem que ser criativo. Porque você chamar a atenção do público pra ouvir o que você tem a dizer, em meio a milhões de opções, realmente é muito mais difícil hoje. Até um tempo atrás você contava nos dedos. Programa de fulano, de ciclano, de beltrano, rádio tal, TV tal, e acabou. Agora não, agora é milhões e milhões e milhões. Você está no seu iPhone, no seu tablet, no seu notebook, com milhões de possibilidades e você parar pra ouvir uma pessoa falar não sei o quê, porque realmente não é fácil. Até o Renascimento do Impacto 5, olha aí. O que você está falando aqui? Pelo amor de Deus, hoje você mexeu no fundo do baú, matando a pau. Saudades da minha adolescência em Lagoa Seca, Nádia, em Santo Antônio. Nádia, você morou em Lagoa Seca também, foi isso? Em que época você foi criança em Lagoa Seca? Dizem-me para mim mesmo. Mais uma do Impacto 5, não é? Então, senhoras e senhores, vamos para o intervalo. Voltamos daqui a pouco. Uma imagem vale mais que mil palavras. Clínica Oitava Rosado, Zona Norte. Consultas, exames e procedimentos detalhes com preços populares. 3614-9655. ZYJ 590, 640 KHz. Rádio Globo, Natal.